Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e esse será o último vlog do ano, vlog de despedida de 2021, gente. Claro que vai ter muitos vlogs em 2022, mas esse é o último de 2021, já já vou entrar de férias, né, uma férias entre aspas, porque eu vou gravar vlog lá nas férias também. Os vídeos irão voltar apenas no ano que vem, em janeiro, eu ainda não sei o dia certinho, mas vocês saberão se vocês me acompanharem lá no Instagram. Aproveitando, me acompanhem também no TikTok, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam se você não é inscrito. E é isso, gente, bora pro último vlog do ano, partiu! Eu sei que vocês já perceberam, né, que meu cabelo está assim. Eu vou fazer progressiva hoje, gente. Nossa, eu tava esperando tanto pra esse dia, eu sempre tava reclamando pra vocês da minha raiz alta. Então, hoje eu vou fazer progressiva no meu cabelo, mas antes, preciso editar um vídeo pra subir no canal, vídeo de comprinhas da Shein, editar a capa desse vídeo. E preciso colocar algumas roupinhas pra lavar, inclusive as roupas da Shein, né, que tá aqui, já já mostro pra vocês. Porém, o vídeo de comprinhas da Shein já vai ter saído no canal, vão lá assistir. Ó, gente, essas blusinhas aqui que eu vou pôr pra lavar, sabe? Deixa eu puxar pra cá, aqui vai ter a blusinha. Enfim, gente, as blusinhas que chegaram lá do vídeo da Shein, como vocês podem ver, não tem nada colorido, no máximo tem esse azulzinho. Que eu tava vendo, gente, a Shein me enganou, porque na foto tava cinza e veio esse azulzinho claro. Mas tudo bem também, né? Eu vou passar na água e deixar de molho no amaciante um pouquinho e depois vou estender, só isso mesmo. Bom, gente, eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo aqui, ó, esse shampoo anti-resíduo, né, pra fazer a progressiva. O meu é da Robelita, eu mostrei pra vocês, né, mais ou menos fazendo na minha mãe esses dias, então é o mesmo processo que eu vou fazer no meu. Só que o problema é que eu canso pra caramba, né, porque eu faço sozinha, mas enfim. Bora lavar o cabelo aqui, eu vou aproveitar e tomar um banho de corpo inteiro já. Gente, ó que linda a pessoa aqui, né, tomou banho, tô com as toalhas e roupão tudo manchado, porque progressiva mancha, então vou colocar alguma coisa bem velhinha mesmo pra passar. Ó, já coloquei a minha progressiva aqui, a luva, né, que eu uso, o pincelzinho, o pente, até caiu aqui um pouco de progressiva. E lembrando que eu uso esse daqui, ó, a One Step da Robelita. Então bora passar nesse cabelão, gente, que eu tenho muito cabelo, meu cabelo é gigante, tô com raiz enorme. Pronto, gente, passei o produto aqui no cabelo, estou linda e bela, eu vou ver se eu faço alguma coisa pra eu almoçar aqui, porque já são meio-dia, meio-dia não, são 11 e pouco, e aí meio-dia eu vou tirar o produto do cabelo, né, pra eu começar o processo de secagem, chapinha e tal. E eu tava lá também estendendo as roupas que estavam de molho no amaciante, e é isso, gente, tô aqui com essas brisilhinhas lindas, maravilhosas, e o dia hoje vai ser praticamente só pra fazer a progressiva. Gente, como tem pastel aqui que minha mãe fez mais cedo, cara, não sei que horas minha mãe acordou pra fritar esse pastel que eu nem vi, eu vou comer pastel mesmo de almoço, tô sozinha aqui em casa, então como tô fazendo a progressiva e tal, vou comer o pastel mesmo, pra eu não me atrasar muito, né, no negócio da progressiva. Vou contar pra vocês, ó, eu não ligo muito pra pastel com ketchup, mas com barbecue, gente, o meu preferido, quando eu vou na feira, assim, e a barraca não tem barbecue, eu nem sento, porque eu amo comer pastel com barbecue, é um vício meu, vocês gostam? Gente, repassei o cabelo aqui, ó, na franja, senti que não alisou muito, sabe, mas vou fazer a chapinha, né, fazer a escova pra ver como que vai ficar. Agora eu já trouxe aqui, ó, o secador, e vou iniciar o processo de secagem, que é bem chatinho, hein, gente, demora, eu acho mais chato do que o processo de passar a chapinha. Gente, ó, terminei de passar a chapinha, graças a Deus, não tava aguentando mais, tô com uma dor de cabeça, vou tomar um remedinho e comer alguma coisa aqui, já são três e meia da tarde. Ó, eu ainda não sei se alisei, né, se alisou, porque tá com a chapinha, eu vou ver... Tá passando algum carro de alguma coisa aqui, eu vou ver depois que eu lavar só, mas eu não vou lavar hoje, porque eu já repassei mais de 80% do produto lá no chuveiro, então acho que amanhã eu lavo. E é isso, gente, eu vou lá comer alguma coisa e tomar um remédio em perda de cabeça. Aqui comendo um pãozinho francês com queijo e requeijão light, né, gente, mas o pão não é nada light. Vou comer aqui, e eu ainda não tomei o remédio, já já eu tomo. Não me contentando só com o pão, vou abrir esse chocotone, gente, olha isso, enorme. Quero, amo chocotone, eu acho que esse ano eu só comi um, bora abrir esse então. Gente, que delícia, amo, olha, veio bem recheado isso aqui, hein. Gente, acordei agora, tirei um cochilinho aqui à tarde, tô com uma dor de cabeça, tomei um remedinho, creio que agora vai passar, né, gente, pelo amor de Deus. Dormi pra ver se ia passar, não passou, então tomei remédio. E eu sou assim, só tô um remedinho em último caso. Agora eu vou tomar um banho, que tá bem calor, né, já tomei dois banhos hoje, mas vou tomar o terceiro. Fazer uma esfoliação aqui nesse rosto, mas esfoliação não, só vou passar um sabonetinho mesmo pra tirar essa oleosidade, ó, que tá péssima. E é isso, gente, já vou. Gente, tomei um banho, coloquei meu pijaminha que eu tava cedo, lavei meu rosto com a quitina, ai que delícia, tá muito, muito, muito quente. E agora eu vou ver de jantar, comer um arrozinho e feijão, né, que eu não comi hoje. Comi só pastel. E é isso, eu vou lá ver o que que tem pra jantar. Acabei de vir aqui pro quarto, tava tomando suco de laranja, agora eu vou deitar, gente, que eu tô muito cansada, cansa muito fazer a progressiva. E eu ainda sigo com a cabeça um pouquinho pesada, sabe, então vou descansar pra amanhã acordar melhor. Então, bora, né, deitar aqui e até amanhã. Acho que eu vou gravar amanhã pra vocês também, porque esse vlog de hoje ficou bem curtinho, né, fiquei o dia inteiro na função da progressiva. Então não deu pra eu gravar nada pra vocês, então até amanhã, tchau! Bom dia, gente! Café da manhã eu vou comer meu chocotone, cafezinho com leite e bora iniciar o dia aqui, hein? Bom dia, gente! Nossa, tô descabelada aqui. Vou arrumar meu quarto pra iniciar o dia, já lavei meu rosto. Nossa, gente, meu rosto é muito oleoso, cara. Eu lavo antes de dormir e acordo com o rosto só oleosidade. Então vou dar uma geral aqui no meu quarto que ele tá precisando e depois já inicio vendo o que eu preciso fazer hoje. E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, agora eu vou dar uma olhada aqui, ver se tem alguma saída de praia que eu precise lavar, sabe? Eu sei que tem algumas que estão novas, mas às vezes suja só de ficar guardada, né, gente? Então eu vou dar uma olhadinha aqui, porque já viajo na semana que vem, então, assim, não quero, né, ter nenhum imprevisto. Então eu vou ver como que tá as minhas coisas aqui. Gente, olha isso aqui que lindo! Recebi da Urbanic, quem acompanha aí e vê os vídeos do canal lembra. Recebi da Urbanic, então, assim, veio todo mastigadinho por conta do transporte, né? E aí agora eu vou passar no amaciante pra desfazer um pouquinho, sabe, esse amassado. E aí depois eu passo ele pra guardar bem bonitinho pra eu levar pra praia, mas eu amei esses detalhes aqui, ó, de crochê e tudo mais. Também tenho essa sainha que recebi da Zafu há um tempão atrás, acho que foi no meio do ano que eu pedi. Essa daqui, olha a diferença, né, do off pro branco. Esse daqui eu usei ano passado, mas eu vou levar também, mas tá limpinho, tá cheirando amaciante, tá? Essa daqui eu não sei se eu vou usar, gente, e essa daqui eu recebi da Zafu. Mas como também foi no meio do ano e tal, tá normal já, tipo, não tá amassada nem nada. E é isso, gente, eu acho que pra lavar vai ser esse e a minha cama. Gente, tava aqui provando e eu achei o meu modelo de biquíni. É esse, meu modelo favorito, é o cortininha, gente, não adianta. Pior que eu comprei vários daqueles que é fixo, sabe? Mas tá pra chegar uns quatro, quatro? Cinco de cortininha, tem três da Shen que é pra chegar e tem dois que eu comprei de uma loja do Instagram, que eu já falei pra vocês, né, que finalmente me enviaram. Então, assim, amei, eu acho que é o meu modelo favorito, é o modelo que mais valoriza, sabe? Que deixa bem bonitinho assim e tal. Amei. Ah, gente, eu coloquei o biquíni, por quê? Porque eu vou fazer banho de lua e vou gravar tudo pra vocês, claro, né? Mas eu faço assim bem rapidinho, vou mostrar pra vocês a misturinha só e depois quando eu tiver toda cheia de pó descolorei. A bagunça vai ficar aqui mesmo, entendeu? Enquanto eu faço banho de lua e vou fazer a minha mistureba. Bora lá, então, gente. Eu vou usar essa água oxigenada aqui da Yamaha e o pózinho da Yamaha também. É, não sei se eu vou usar tudo, gente, eu não lembro muito tempo, a última vez que eu descolorei meus pelinhos. Então, vou fazendo aqui e já mostro pra vocês. Pena areia, que pelinha. Ai, lógico, que louco. Cervejinha. Já tô sonhando, gente, com isso, pelo amor de Deus. Colocar o pózinho. Nossa, e o pó sobe, né, gente, pelo amor de Deus. E vou colocar a água oxigenada. Ai, meu Deus, será que tô fazendo certo, gente? Eu não sei. Eu sempre faço uma mistureba louca e depois, né, dá o que dá. Vamos ver. Acho que é pouco tempo por mais. Eu acho que vai quase um vidrinho, né, gente, de água oxigenada. Falei pro Alan deixar ele fazer nevô no cabelo dele, né, gente? Ele é loido, nossa, ia ficar tão da hora, mas ele não deixa. Pronto, gente, fiz a misturinha aqui, mas eu vou colocar um pouquinho de leite, que eu vi que quando coloca leite não pinica nada. Então, eu vou fazer isso, colocar duas colherzinhas de leite aqui. Olha aí, gente, coloquei duas colherzinhas de leite. Vamos ver se funciona mesmo. Se funcionar, dá pra vocês fazerem aí, viu? Agora eu vou mexer aqui certinho e já vou colocar no corpo. Tô aqui fora, gente, sofrene. O leite não adiantou nada, tá pinicando tudo. E já já vou ir pro banho, sério. Tá pinicando demais. Pronto, gente, descolori, ó. Deu certinho, agora eu vou passar um óleo, né, pra hidratar a pele. Mas deu certo. Só pinicou bastante, gente. Comigo não funcionou esse negócio do leite, não sei o que aconteceu. E eu vou pentear certinho, né, gente, que tá todo espatifado meus pelinhos. E eu amo fazer isso quando eu vou pra praia. Acho que fica muito mais cara de verão, sabe? Então eu sempre faço. Ó, esse lado aqui também. E é isso, gente. Nevou no meu braço e na perna. Gente, coloquei esse look aqui e vou dar aquela hidratada, né, gente? Porque depois da descoloração é bom a gente hidratar. Eu ia passar um óleo, mas eu não tô achando o meu óleo. Então vai o creme mesmo. Vou hidratar bem, né? Porque isso daqui é uma agressão à pele, querendo ou não. Queria tomar até um solzinho hoje, gente, mas não vai rolar, porque o tempo tá meio nublado, sabe? Então não vai rolar a tona sol, não. Vou passar na barriga também, que minha barriga ficou bem vermelhinha. E agora é na perna. Gente, vou fazer a unha do meu pé agora, né? Separei aqui as coisinhas. E ó, vou mostrar pra vocês. Não se assustem. Olha como que tá a unha do meu pé. Nossa, esse pelo horrível, né? Por que que mulher nasce com pelo no pé, véi? Enfim, já já vou cortar esse pelo aqui também e tirar esse esmalte, fazer a unha. Já já vocês vão ver um novo pé por aqui. E eu não sei se eu faço a unha da minha mão hoje já também, vamos ver. Porque hoje vai chegar a comprinha da Shein, então eu preciso gravar assim de chegar. Lindíssima aqui de cabelo preso, gente. Pausa pra almoçar. Preciso almoçar que eu estou morrendo de fome. Eu vou lá almoçar e aí depois eu já continuo fazendo a unha do meu pé. Já consegui tirar o esmalte. Tô no processo de cortar a unha que minha unha tava desse tamanho. Ó, gente. Eu tinha deixado esse espaço pra salada, só que não vai rolar a salada. Eu tenho a salada, só que o tempero que eu gosto, que é limão natural, eu não tenho hoje. Então eu não vou comer salada. Vou comer couve-flor empanada, que eu amo arrozinho, feijão. E, gente, um mini filézinho de frango. E tá ótimo. Bora almoçar aqui pra depois continuar a unha. Pronto, gente. Unhas pintadas. Agora eu vou esperar secar pra depois tirar os cantinhos. E isso, ó, gente. Branquinha de sempre. Olha que lindo. Gente, unhas prontas, ó. Bem branquinha, do jeito que eu gosto. E é isso. Nada mais a declarar. E aqui, gente, na minha unha da mão, eu passei só um extra brilho. Eu não vou pintar a unha pro Natal, só pro Ano Novo, que vai ser na segunda-feira só que eu vou pintar. Gente, eu vou esfoliar meu rosto. Vou usar esse esfoliante aqui da Neutrodina. Tô sentindo que eu tô precisando de uma esfoliação. No meu último vlog eu já fiz máscara com vocês, né? Mas foi na semana passada. E eu vou fazer hoje de novo, né? Pra ajudar nas manchinhas. Então, vou esfoliar e fazer uma máscara no meu rosto. Prontíssimo. Agora eu só vou esperar a máscara agir. E tô esperando o correio também. Agora já são 4h20 da tarde. Hoje tem um pacote meu da Shein pra chegar. Amanhã tem mais outros dois, se eu não me engano. Então, assim, tô cheio de recebidas essa semana. Espero que venha o que eu tô pensando, o que vai vir. Porque tem coisa que eu comprei pra viajar, né? Pro Ano Novo e tal, pro Natal. Vamos ver o que vai vir nesse pacote, né, gente? Aí eu vou ver se eu gravo hoje ou amanhã pra vocês o vídeo já. E é isso. Vou aqui esperar a Gi enquanto espero com a gente. Gente, acabou de chegar as minhas coisas da Shein. Tô super curiosa pra ver o que que veio. E vou abrir aqui já. Gente, vocês não tão entendendo a felicidade que eu tô. Chegou meu look do Natal e meu look do Ano Novo, véi. Muita sorte, sério. Muita sorte mesmo. Eu achei que não ia chegar e ainda chegou uma calça jeans, uma calça que eu pedi pra minha mãe, uma blusinha. E vou gravar aqui pra vocês. Vou ver se eu gravo agora já. Porque daí eu fico liberada pra tirar eles do saquinho, entendeu? Porque eu gosto de gravar pra vocês em primeira mão, assim que chega em casa. Gente, me maquiei aqui bem rapidinho. Passei corretivo, pó, blush e a Mora Shine. Eu ia fazer um delineado, sabe? Porque meus cílios estão bem feios, vou fazer eles só amanhã. Mas aí eu falei, ah não, vou deixar essa make aqui bem basiquinha mesmo, de longe... Acabei de amassar minha unha! Saco. Vou tentar consertar. Vídeos gravados, gente. Vídeos não, né? Vídeo gravado. E eu tô muito, muito, muito feliz que deu muito certo as roupas. Nossa, como é, né, as coisas. Eu achei que não ia vir nada pro final do ano, né? E acabou que veio, veio até pro Natal. Aqui no Natal, tipo, eu passo em casa, então eu nem ligo. E acabou vindo até pro Natal. Então, veio do Ano Novo, que era o que eu mais tava esperando e veio, graças a Deus. Veio uma calça jeans também, que eu uso muito calça jeans. Então, assistam o vídeo de comprinhas da Shein. Vai sair dois, né? Creio que saia até mais um, porque amanhã tá pra chegar mais pacotes. Então, chegando, eu já gravo pra vocês. Porque eu preciso soltar logo esses vídeos, né? É uma parceria, gente. Eu não ganho de graça. Eu tenho tempo, eu tenho datas para cumprir. Gente, acabei de tomar um banho, tirei a make aqui. E agora eu vou editar o vídeo, né? Editar o vídeo da Shein. Editar assim, né? Pré-editar. Não sei se eu vou conseguir editar tudo agora. O Alan ficou de vir aqui pra gente embrulhar uns panetones. Não sei se ele vai vir mesmo, porque até agora ele não me falou nada. E é isso, gente. Nossa, tô bem cansada. Caramba, como cansa esse calor, né? Não é nem tipo da gente ter feito alguma coisa. É o calor que acaba cansando. Mas é isso. Vou aqui editar esse vídeo, então. Gente, olha quem tá aqui em casa. Que isso, amor? Gente, falei pra ele dar um oi animado ao que ele faz. Gente, ele comprou paretone, chocotone, pra dar para os clientes. Clientes não, né? É clientes? Para os clientes fixos dele. E aí eu vou ajudar ele a embrulhar. Ele trouxe essa... Esse papel aqui. Ah, esse papel é diferente, amor. Esse é saquinho. Hã? Saquinho. Ah, é saquinho? Nossa, amor. Tinha que ser papel celofane. Por quê? Porque é mais fácil. Saquinho é ruim. Pega não. Nossa, gente, ela é a pessoa mais voada pra fazer as coisas, ó. Por isso que a gente fala, não deixe o homem fazer as coisas, porque o homem não faz nada de jeito. Não tinha. Não tinha? Só tinha esse feio aí. Sério? O papel feio. Tá bom, vamos tentar. Então é isso, gente. Vamos ver se vai dar certo com esse papel. Vai ter que dar, né? Por isso que agora vai precisar do Durex, amor. Enfim, vamos fazer aqui. Gente, ó, tô aqui embrulhando. Mostra aqueles que eu já fiz, amor. E agora tô embrulhando esse aqui. O Alan veio aqui e só me dá o apoio moral mesmo. Só me dá o serviço pra fazer, porque... E vem dar um ventiladorzinho também, né? É, ele me deu um ventiladorzinho. Pra refrescar o seu foco. Agora vou fazer o lacinho. E é bem simples, gente. Sem segredo nenhum. Dou um nozinho aqui. E aí com a tesoura eu faço aqueles caixinhos, sabe? Não laço. Ó, assim. E agora embaixo eu dobro, né? Pessoal, peraí. Faço assim. Tento deixar o mais certo possível, mas às vezes não tem como. Pego o Durex. Coloco aqui pra não ficar aqueles rabinhos, sabe? Do papel de presente. E aí, tirão. Fica assim, nossos chocotones embrulhados. Aí sim, Popop. Pode parar. Bom dia, gente. Bom dia. Vou abrir a janela do meu quarto. Acabei de acordar aqui. Ontem, depois que a gente embrulhou os chocotones, a gente começou a assistir filme. E aí eu nem gravei mais nada pra vocês. Então, bora iniciar o dia aqui. Hoje eu vou fazer os meus cílios. Uma e meia da tarde. Agora são umas nove da manhã. Vou tomar café. Tava colocando as minhas roupas da Shein pra lavar. Porque eu tenho receio de usar sem lavar e me dar alergia, sabe? Ainda mais que me deu alergia esses dias da malha do sutiã. Prefiro não arriscar. Bora almoçar aqui. Porque já já eu tenho que me arrumar pra ir na cidade fazer meus cílios. Uma saladinha. Franguinho, arroz e feijão decente. Estou pronta pra ir fazer meus cílios. Gente, bem basiquinha, né? Nem parece aquela blogueira que sempre mostra looks diferentes pra vocês. Mas dia a dia, né, gente? Coloquei essa mão em jeans aqui rasgada. Papete, porque eu não posso colocar sapato. Se não, eu tinha colocado no sapato, porque hoje tá friozinho. Coloquei o meu cropped da Shein novo pra estrear ele, né? Um cardiganzinho bem de mãe. E uma bolsinha. Então, tô pronta pra ir fazer meus cílios bem rapidex. Rapidex assim, né? Que demora um pouco, porque, ó, tô com três fios de cílios só. E bora lá. E aí, gente, não gravei muito hoje. Olha o meu cabelo, como ele tá um óleo. Fiz meus cílios. Gente, eu fiquei de uma e meia até quatro e meia lá na Rafa fazendo os meus cílios. Porque a gente tirou tudo daquele que eu tava. Aí, a gente esperou um pouco. E aí, a gente colocou novamente, ó. Coloquei o volume brasileiro de sempre. O tamanho é o 13, se eu não me engano. E eu amo, gente. Ó, perfeita. A Rafa sempre arrasa. Meus vestidos que eu lavei já secou, graças a Deus. E agora eu vou tomar um banho. Vou lavar meu cabelo. Hoje é dia 23 de dezembro. É véspera da véspera de Natal. Acho que eu não vou fazer nada hoje. Acho. Até então, não vou fazer nada hoje. Então, eu vou lá no banho lavar meu cabelo. Só que eu já não posso molhar meus cílios, né? Nos dois primeiros dias, a gente não pode molhar. Acho que é 48 horas. E aí, eu vou ter que lavar o cabelo assim. Mas, bora lá, gente. Gente, lavei o cabelo. Tô achando que eu vou ter que retocar essa parte da frente, ó. Tá meio enroladinha. Então, acho que eu vou retocar na segunda-feira. Um pouco antes de eu viajar. Nossa. E daqui a pouco eu já seco ele com a escova secadora. Mas eu vou jantar agora. E já já vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Que hoje é o último dia de vlog. Já vou finalizar. E eu tenho que editar pra subir no canal pra sair amanhã. Então, bora lá com o meu cabelo. Acabei de secar o cabelo aqui. Vim aqui finalizar o vlog, gente. E agradecer por esse ano de 2021. Eu fiquei muito feliz pelo engajamento de vocês durante o ano. Sou muito grata de ter vocês aqui comigo. Sem vocês, nada disso seria real. Em 2021, eu coloquei, né? Todos os meus planos em prática. Já bati muitas metas. Eu nunca imaginei que iria bater. Então, assim. A gente tá progredindo muito bem, graças a Deus. A gente bateu a nossa meta de 50 mil inscritos. Eu quis fechar o ano com 60. A gente conseguiu também. E ano que vem, vou focar bastante lá no Instagram. Então, me sigam lá também. E é isso, gente. Vim aqui agradecer vocês por esse ano de 2021. Por estarem aqui comigo. Sejam bem-vindos, pessoas novas aqui do canal. Espero muito que vocês gostem. E quem já tá aqui há bastante tempo, muito obrigada por permanecerem aqui. E é isso, gente. Feliz Natal aí pra vocês. Feliz Ano Novo. E dia 3 de janeiro, eu volto com tudo. Espero muito que tenham gostado desse vídeo e desse ano de vídeos aqui no canal, né? Muito obrigada por tudo. Graças a vocês, isso tudo é real pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!